O Anderson e o setor de shopping foi bastante impactado com a pandemia e veio se recuperando depois de reaberturas e também vacinação, mas agora com a Omicron as empresas estão com o fantasma do fechamento de novo no radar. Você acha que esse cenário pode dar uma segurada na recuperação do setor? Sim, com certeza. Acho que não tanto do setor em si, que eu acho que na prática a gente não vê em nosso cenário base aqui que a gente tenha novos lockdowns, eu acredito que são dois anos de aprendizado do setor, principalmente dos shoppings que a gente está falando aqui, de que eles aprenderam a lidar, as medidas sanitárias todas implementadas, então já há uma segurança satisfatória para você mantê-los abertos. Lógico que há uma pressão de outras partes do setor para fechar, diminuir o horário de funcionamento, você também está tendo um impacto negativo muito grande até da própria força de trabalho envolvida ali na manutenção, na operação do shopping, tem funcionários já talvez infectados, então você não tem, se tem 100 funcionários você talvez tenha 80 ali que tenham que fazer o mesmo trabalho, senão isso dificulta um pouco, então você vê até uma pressão recente de algumas organizações ali para você reduzir o horário no shopping, para você conseguir ter uma operação que seja condizente com essa menor força de trabalho, mas a gente não vê o fechamento lockdown acontecendo novamente, de fato, dentre as vertentes e as teses que a Ômica não pode levar, sem dúvidas, a transformar o coronavírus da Covid-19 numa endemia, ou seja, vai ser algo cada vez mais próximo do que a gente tem hoje com a gripe, que é quase todo ano, a gente tem épocas aqui no Brasil, lógico que ainda é preocupante, lógico que ainda é um número de casos extremamente elevado, mas no que tange ao fechamento, no que tange à reabertura aqui, na prática não tende a fazer tanto efeito, faz efeito no que eu te falei, na força de trabalho, faz efeito principalmente, eu acho que na expectativa dos investidores, então eu acho que o investidor com receio de que essa variante se transforme em novas variantes talvez mais graves, aí sim a gente pode ter um pé atrás, acho que no linguajar popular seria isso, um pé atrás do investidor em relação a esse tipo de empresa, em relação a qualquer empresa ligada ao turismo, reabertura, que possa afetar as ações, mas as empresas em si não tendem a ser afetadas no cenário que a gente trabalha aqui, que não envolve novos lockdowns, então é lógico que a gente tem que ficar atento ao que o governo pode fazer, o governo pode terminar esses lockdowns, dependendo de como encaminhar a pandemia, mas ao que tudo indica, dado principalmente esse nível de letalidade menor, e dado a vacinação que agora já está caminhando para a terceira dose, igual a parte da população, já é um outro cenário do que a gente teve lá no começo da pandemia, que ocasionou o fechamento, então de fato é bom ressaltar que também é outro cenário que a gente tem agora, que sem dúvida desenvolve mais proteção e menos letalidade, então a gente está até cauteloso em relação à possibilidade de nova variante, mas de certa forma ainda não tão preocupado em relação a possíveis impactos negativos no lockdown ou no fechamento.